Música Nós estamos recebendo aqui em nossa cidade, em nossa igreja, a visita do nosso irmão Anthony Abba. É um missionário que tem viajado em torno do mundo e tem pregado por 45 países diferentes, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todas as nações. Recentemente ele tem trabalhado com os judeus e há um projeto em que os cristãos estão dando suporte para a soberania de Israel. O nome do seu projeto é Retorna, ó Israel. É um projeto ousado que visa dar ao povo judeu a convicção para que eles possam prosseguir naquilo que Deus lhes otorgou, lhes deu como presente que é a terra de Israel, a possessão da terra. E então gostaria de introduzir o nosso irmão para estas considerações. Irmão Anthony Abba, o que você acha sobre este grande relógio de Deus que é Israel para o povo dos nossos dias? Obrigado, pastor César, por me convidar a ter esse tempo com você e por expressar alguns dos pesares do meu coração acerca da Palavra de Deus. De fato, tem sido um privilégio falar acerca do Evangelho, da fé do nosso Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo. E conforme eu tenho viajado o mundo, falado em países diferentes, apesar disso, sempre houve um entendimento no meu coração acerca do tempo final, acerca do tempo de redenção. E onde isso irá terminar? Nós percebemos que onde começou é onde irá terminar. Claro que a mensagem de salvação, que é o Evangelho, começou no país de Israel, na cidade de Jerusalém. Então, percebemos que se isso é o começo, lá também será o final. Então, como você fez a pergunta acerca do relógio, o entendimento dos últimos dias, nós percebemos que Israel tem um papel muito importante. ela tem uma parte nesses eventos do tempo final. Porque o que acontecerá em Israel, no que diz respeito à salvação de Israel, à redenção da terra de Israel, o povo de Israel, isso é o que irá acontecer. Quando a nação nasceu em um dia, no ano de 1948, isso foi uma prova clara que isso é um dos milagres, os maiores milagres da história do modo moderno. Que a palavra de Deus é verdade. Ele prometeu que nunca esqueceria Israel. E ao ver isso, causou que muitos cristãos entendessem que a igreja não substitui Israel, mas que a aliança de Israel é irrevocável. Não pode ser irrevocável. Não pode ser mudada, não pode ser alterada. Então, começamos a entender, a perceber que o pacto, a aliança de Deus, é inquebrável. Ele diz que, mesmo que o sol se esquecesse de nascer, talvez eu me esquecesse de Israel. Então, como continuamos a ver o sol nascer todas as manhãs, nós sabemos que Deus não esqueceu de Israel. Então, estamos de volta a Israel para restaurar as pessoas. E isso é de onde começa o pesar do meu coração. Porque percebemos que se Israel, o povo judeu, não tiver seu estado soberano, eles não podem nem mesmo morar no lugar mais santo da sua cidade, que é o templo do monte. Como a redenção virá? Porque a Bíblia está cheia de referências que o tempo deverá ser construído. E é isso, e lá, que o Messias seria revelado. Os judeus estão procurando por ser o Messias. Eles não sabem quem é. Nós, como cristãos, temos um entendimento que nós devemos ser capazes de dar suporte aos nossos irmãos e irmãs judeus sem forçar a eles a acreditar no que nós acreditamos. Porque Deus irá revelar a verdade a eles. Então, se nós simplesmente demos suporte a Israel, como sabemos, há muito antissemitismo no mundo, crescendo com a BDS, que é um movimento de boicote, esses irmãos preciosos de Israel precisam do nosso apoio para que tenham o acesso à total restauração de sua terra. Porque depois de 70 anos de instituição do Estado e que esse templo de redenção está muito se aproximando, está muito próximo. Essa é a razão que eu acredito e essa é a razão pela qual eu comecei a dar suporte à soberania judaica. Irmão Abman, na sua visão, qual é a importância política e religiosa de Israel para todas as nações? Pastor César, isso é uma pergunta muito importante, porque nós percebemos que pela Bíblia o povo judeu são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacob. Eles foram dados uma terra específica em qual deveriam viver. Tudo acerca da Bíblia, acerca dos profetas, do livro de Moisés, tudo está agendado no calendário do que acontece em Israel. Nós agora estamos na época da festa, na época da festa dos tabernáculos, Sukkot, a época da colheita. Então nós percebemos também o que isso significa para o mundo que se o Criador, Deus, o próprio Deus, escolheu a semente de Abraão pela qual ele daria a sua palavra, a sua Bíblia, então percebemos que o que aconteceria em Israel iria afetar o mundo inteiro. A Bíblia é muito clara que quando Israel for restaurado e os dias do Messias estiverem sobre nós, haveria uma tamanha mudança no mundo que iria mudar o político, o militar, não haveria mais guerra, eles transformariam suas espadas em arados, então isso é um ponto muito importante para todo mundo, politicamente, economicamente, e conforme Israel é restaurada e conforme os judeus voltam a Israel, a tecnologia, a ciência e as invenções que estão vindo ao povo, do povo judeu para todo mundo se torna mais valiosa até mesmo que o petróleo dos árabes e essa é a razão que os árabes estão se tornando amigos dos judeus porque eles perceberam que eles precisam da ciência, da medicina, da tecnologia dos judeus. Então, há também um desafio dentro de Israel porque quando há um teste espiritual é a batalha entre o espiritual e o não espiritual e temos uma situação em Israel hoje onde há o povo judeu que querem ser israelitas mas não judeus. Então pense sobre isso um pouco. Isso pode soar impossível ser israelita mas não judeu. Mas o que isso significa é que há pessoas que são da linhagem judaica são da linhagem judaica que querem viver num país onde eles se sintam um com seu povo seguros mas eles não querem servir a Deus eles não querem adorar a Deus eles não querem eles querem poder comer ovos e bacon e comer cheeseburger e comidas que não são kosher e não seguir o Shabbat e nós sabemos que para Israel ser restaurada precisa voltar a palavra de Deus e é aí que nós como cristãos podemos dar apoio a nossos irmãos e irmãos irmãos e irmãs judaicas que acreditam na palavra que servem ao mesmo Deus que nós servimos então por causa dessa afinidade dessa conexão nós podemos ajudá-los e há uma única nação onde o político é bíblico e essa é Israel e essa é a razão que quando nós damos apoio aos justos em Israel eles terão um governo justo e esse governo será justo será dará boas coisas para os árabes eu já estive com vários árabes em Israel e eles me dizem que eles prefeririam viver sobre um governo político israelita do que um próprio governo árabe porque eles sabem que os árabes são cruéis são ditadores que mantém o dinheiro para si mesmo que não ajudariam ao povo comum como os judeus talvez o fizessem muito bem irmão Tony nós todos somos sabedores de que o povo de Israel rejeitou a Cristo e deu a nós a todas as nações a oportunidade de conhecermos o Messias isto é um princípio a esperança era para Israel agora no final da dispensação gentílica o que você acha que nós os gentios poderemos fazer em gratidão por aquilo que Israel concedeu a nós a oportunidade da salvação e de conhecer o Messias o que nós podemos fazer como gratidão pelo povo judeu é uma pergunta muito bonita irmão César o que podemos fazer para mostrar nossa gratidão ao povo judeu conforme lemos a bíblia nós percebemos que nós que não somos judeus não éramos um povo não estávamos incluídos no plano da redenção do dom de Deus da terra e da bíblia que foi dada aos judeus tudo o que podemos fazer conforme o tempo passou era talvez nos convertermos e nos mudarmos para Israel para sermos parte das coisas mas percebemos que houve pequenas pistas e dicas dentro da bíblia onde Deus iria eu acredito pela sua graça nos incluir na salvação e no plano da redenção porque nós vemos como Raabe de Jericó que se casou com Salmão e assim foi inserida na família judaica nós também vemos uma importante lição na vida de Ruth e seu apoio a sua sogra Noemi e como ela se casou com Boaz então vemos alguns exemplos espirituais onde Deus seria gracioso conosco os gentios e claro apesar de haver grandes diferenças e desacordos entre os judeus e os cristãos acerca de quem é o Messias apesar disso nós não devemos tentar irritar ou agravar o povo judeu porque nós temos tido tanto benefício a partir deles nós devemos permitir sua dúvida acerca do Messias para que Deus traga a resposta e a revelação e eu tenho muitos amigos judeus que me disseram ok você acredita que Jesus de Nazaré era o Messias e nós não acreditamos nisso mas nós sabemos que ambos queremos ver o Messias vir mas quando o Messias vier nós perguntaremos a ele é a sua primeira vez ou a sua segunda vez então se nós pudermos mostrar nosso amor e nosso apoio para o povo judeu como eu acredito que a bíblia nos diz no livro de Ruth porque isso é um ótimo exemplo que não temos muito tempo para entrar nos detalhes agora mas Ruth fez um grande sacrifício ela foi com Noemi e apesar de ter deixado seu povo porque algo no seu coração a fez acreditar e conhecer que o Deus de Noemi seria seu Deus e é isso e é nessa fé que nós estamos baseados a fé de Abraão que o Pai Celestial é o nosso Pai então Ruth abençoou a Noemi ela se sacrificou ela mostrou seu apoio e para todos aqueles que estão escutando essa pequena entrevista volte a sua bíblia e leia o que causou Boaz a se levantar e notar o que está acontecendo foi apenas que Noemi voltou ou havia algo a mais foi aquela mulher Ruth que estava mostrando seu amor mostrando seu apoio a Noemi que causou o que fez com que Boaz perguntasse quem é essa mulher o que ela está fazendo e moveu o coração dela e a trouxe a uma posição de sua esposa que trouxe tanto a redenção de judeus quanto de gentios e a pergunta o que podemos fazer especificamente há várias coisas que podemos fazer que eu já coloquei no meu site retorna ao Israel e lá você vai encontrar diversas maneiras que você pode dar suporte e ajudar esse movimento de soberania porque há muito dinheiro e esforço do BDS do movimento BDS que são os liberais que é um movimento de boicote a Israel nós devemos mostrar nosso apoio à soberania nós podemos ajudar a prevenir isso nós podemos ajudá-los a cultivar sua terra plantar árvores e ajudar nos nossos próprios países nos países onde vivemos deixar que nossos governos saibam que nós damos apoio a Israel porque quanto mais apoio aos justos em Israel nós sabemos que a redenção será cumprida isso é a coisa importante eu tenho uma questão agora que é a questão da reconstrução do Terceiro Templo o que você diz a respeito desta visão de certa linha dos judeus bom irmão César essa questão acerca do Terceiro Templo é de verdade um assunto muito controvertido mas não deveria ser se alguém te perguntasse acerca da tua casa onde você vive em um lugar que vocês têm estado por muitos anos por mais de mil anos milhares de anos mas se alguém te dissesse isso não é sua casa você diria essa pessoa você está louco e isso é mais ou menos o que acontece com o Terceiro Templo porque quando as pessoas dizem o Terceiro Templo nós não precisamos dele não deveria ser construído aqui deveria ser construído ali essas muitas questões na verdade são irrelevantes nem são mesmo um assunto sólido porque o Templo foi construído como nós sabemos claramente pela Bíblia na eira de Onã que Davi comprou e isso é o Monte do Templo você pode perguntar a qualquer judeu eles sabem é a casa de Deus foi lá em nenhum outro lugar então todas essas questões controversas acerca de onde o Templo deveria ser construído são irrelevantes é apenas um lugar e esse lugar é o Monte do Templo e é apenas um prédio que deveria estar de pé no Monte do Templo e esse é o Templo judeu então isso levanta uma grande questão sobre o que está lá agora a mesquita de Omar o Domo da Rocha mas também acreditamos que Deus é um Deus de milagres e o grande milagre que aconteceu que trouxe Israel de volta à terra nosso Deus é mais do que capaz de trazer um milagre para que isso seja resolvido até mesmo de forma pacífica porque há muitos árabes que reconhecem que o Domo da Rocha não é uma mesquita foi colocado lá por um governante muçulmano Suleiman eu acredito que foi para comemorar para honrar o lugar onde costumava ser o templo então há respostas que seriam chocantes e surpreendentes que estão vindo porque o terceiro templo precisa ser reconstruído nós lemos no livro de Ezequiel em outros lugares em Zacarias também nós vemos que o templo foi o lugar onde Deus escolheu não homens Deus escolheu para sua presença estar ele queria um lugar um lugar físico nesse mundo para que toda a população do mundo as religiões do mundo soubessem o lugar onde estaria o único verdadeiro Deus e que ele era o criador ele era aquele que chamou Abraão e fez o povo de Israel então porque ele tem esse lugar ele teve esse lugar muitos anos atrás e nós vemos em Ezequiel como o vale dos ossos secos e todos aqueles ossos se tornaram se juntaram e se tornaram nós vemos nos últimos versos daquele capítulo que a maneira que os pagãos saberão que eu fiz isso é que eu voltarei ao meu santuário nós percebemos que a presença de Deus deixou o santuário deixou o templo mais de 3 mil anos atrás nós sabemos que no coração de Deus ele quer voltar na nossa Bíblia no Novo Testamento nós lemos acerca disso no livro de Tessalonicenses que a glória de Deus voltará ao templo então não deveria haver nenhuma questão na mente de um cristão acerca da necessidade do templo como uma parte da redenção de Israel então no futuro nós acreditamos que num tempo futuro quando a presença de Deus estiver em Israel por cerca de mil anos que as nações terão que vir de acordo com os profetas uma vez ao ano nessa época do ano no Sukkot na festa dos tabernáculos para adorar o único verdadeiro Deus de Israel em Jerusalém no templo então nós percebemos que o templo deve ser reconstruído há também outras questões acerca do anticristo e outras coisas mas história nos mostra que antes do segundo tempo ser destruído nas epifanias em Antóquias dessecraram o templo com sangue de suínos e nós percebemos que haveria um sangue que seria mais forte do que o sangue dos suínos que purificaria o templo e o transformaria em santo de novo para que pudessem ser úteis novamente então nós vemos que o templo tem um ponto importante serve um importante propósito na redenção de Israel na soberania de Israel porque isso é parte da razão pela qual soberania é tão importante hoje porque se o povo judeu não pode nem mesmo orar no monte do templo como ele poderia construir um templo lá então a soberania sendo restaurada permitirá aos judeus a reconstruir esse templo então saberemos que através desse templo e depois a presença de Deus viria e nessa maneira perceberíamos que haveria manifestação a revelação do messias porque para o entendimento judeu aquele que ajudará a restaurar e a construir aquele templo isso seria um sinal que aquele é o messias então todas essas coisas virão e acontecerão juntas nós não sabemos como mas isso é o mistério dessas coisas e deixamos isso nas mãos de Deus mas há algo que podemos fazer isso é tomar pequenas atitudes e orar e dar suporte aos nossos irmãos e irmãs judeus para ajudá-los a ter soberania porque soberania é o primeiro passo para que possam orar no monte do templo e orando eles podem alcançar uma maneira para o templo ser reconstruído para que todas essas coisas se passem e que haja coisas incríveis e maravilhosas essa é a razão irmão César que de todas as eras para estar vivo essa época e essa era essa geração que viu Israel se tornar uma nação novamente 70 anos atrás é uma glória tremenda é um tempo tremendo para se estar vivo e essa é a razão eu acredito que sua audiência ficará interessada acerca de saber mais acerca de como nós cristãos temos uma dívida uma dívida de amor aos nossos irmãos irmãs judeus como o próprio Paulo escreveu acerca de por causa de como fomos abençoados espiritualmente pelos judeus nós temos uma dívida com eles para com eles nós devemos mostrar nosso amor ajudá-los a atingir sua soberania tornar uma nação política e ser respeitada no mundo da maneira que Deus queria que fosse nós estamos realmente entusiasmados e satisfeitos em ver que um gentil como você como eu se interesse por ajudar alguém que já nos ajudou muito então nós queremos dizer a todos que o irmão Tony dará aí todas as instruções para que você acompanhe o trabalho dele e o meu pedido é que você o suporte também em suas orações não é em seus jejuns que você não se esqueça de que tem alguém que se interessa em fazer alguma coisa por aqueles que como você viu ele falando no livro de Ruth deixou um exemplo muito claro de que a Ruth trabalhou para que a Noemi recebesse de volta a sua terra não é a Noemi a levou a conhecer o Boaz mas ela trabalhou para que Noemi recebesse a terra e ela ficasse com o Boaz é o que nós queremos ver os judeus em sua terra e nós queremos o nosso relacionamento o nosso casamento com Cristo nas bodas do Cordeiro irmão Tony dê as suas considerações finais e as instruções como as pessoas poderão ter contato com você e te acompanhar neste grande projeto nesta grande visão que é retorna ó Israel obrigado mais uma vez irmão César por ter tido a oportunidade de ter esse tempo com você então estou muito honrado que Deus me deu uma maneira de ter uma conexão tão próxima com os nossos irmãos judeus e apesar que muitos dos que estão assistindo essa entrevista talvez não tenha a oportunidade pessoalmente a Israel mas você pode orar você pode dar apoio a nós no nosso trabalho retorna ó Israel cristãos em suporte à soberania judaica você pode ver nosso site que está aí que é muito simples www.returnoasrael.org e nós também temos maneiras que você pode enviar fundos que nos ajudariam em nosso trabalho e para que nós com esse fundo podemos ajudar outras possamos ajudar outras organizações judaicas que buscam a soberania judaica também expondo alguns dos inimigos de Israel que estão dentro de Israel é superendentemente mas ao mesmo tempo não é que alguns dos maiores inimigos de Israel são os próprios judeus dentro de Israel aqueles judeus que são contra a soberania que querem dividir a terra como cristãos nós acreditamos no mesmo Deus na mesma Bíblia nós sabemos que Israel a restauração completa de Israel é a redenção de toda raça humana de judeus e de cristãos então nós temos uma obrigação de dar apoio a eles se acreditamos na Bíblia se você acredita nos ensinamentos de Paulo Paulo estava mostrando a nós seu grande amor pelo seu povo judeu ele daria sua vida ele deixaria tudo para ajudar seus irmãos e irmãs judeus e isso é o que te convido a fazer nos junte junte-se a nós em retorno ao Israel nos ajude a orar ore por nosso trabalho para dar suporte a esses crentes ferventes que buscam a redenção que buscam a restauração da presença de Deus em Israel eu quero dizer que eu tenho estado em Israel diversas oportunidades que eu amo aquele lugar não tenho palavras para dizer como a gente se sente estando naquele lugar mas quero dizer que o meu coração está junto com você junto com o seu neste grande trabalho que você está empreendendo que realmente Deus te abençoe Deus te abençoe muito obrigado a saldo tempo que sombra a saldo o o eu o o Legenda por Sônia Ruberti